Quem gosta de tomar mais café? Tá morrendo em banho? É um teste só. Luciano, por que você não colocou em lugar? Ai Luciano, de que pano? Luciano, primeira gaveta. Você fala só, você fala só. Nós dois. Um pouco mais alto. Os dois! Os dois! Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo em comemoração aos 4 aninhos de casados eu e Luciano e vocês, não vou acreditar mas como a imagem diz tudo olha só quem eu consegui trazer para participar do vídeo de hoje Oi! 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 Então gente, nesse vídeo nós vamos responder uma tag que se chama Ela e Ele e vamos lá, ver no que vai dar e assim, é um vídeo para a gente se descontrair um pouquinho e vocês podem conhecer também um pouquinho mais de nós dois Viciado no café eu também sou, mas enfim Então vamos lá, vamos começar Primeira pergunta Quem se apaixonou primeiro? Acho que eu Acho que foi nós dois Aí você está falando acho que é só para me agradar? Não! É que eu não sei Eu também não sei gente Eu acho que foi nós dois Foi uma coisa assim gradativa, né? Não foi um tibum Foi gradativo, firme e excelente Segunda pergunta Quem é mais carinhoso? Eu acho que é você Hum... Não sei Eu sou carinhosa Acho que os dois É, nós dois somos carinhosos mas eu acho você muito carinhosa, né? Mas eu acho você mais carinhosa Mas eu acho você... Os dois, os dois são carinhosos um com o outro Terceira pergunta Essa é polêmica Quem é mais ciumento? Eu sou ciumento Eu sou ciumenta, gente Mas eu sou ciumenta com tudo Eu sou ciumenta Mas não é assim... qualquer besteira Mas eu acho que eu sou ciumenta com tudo Não é só comigo não Com os colegas também Com os colegas, com a família Com as minhas coisas, com meus livros Quarta pergunta Quem é o mais desorganizado? Tcharam Com certeza eu Ele é mais Mas assim, a sua desorganização Não chega ao ponto de, né? Comprometer o espaço todo, não É, não chega porque tem a... Não, ele me ajuda As testes, a grec Vai e sempre ajeita as coisas, senão... Ele me ajuda E o quarto dele, lá na casa dele de solteiro Era organizado Só que assim... Isso ele é bagunceiro um pouco Ele chega em casa, ele deixa as coisas, né? Onde ele acha que deve deixar Quando ele tá afim, ele vai e arruma tudinho Mas ele é desorganizado um pouco Quinta pergunta Quem é o mais vaidoso? Eu? Você! Ele é mais vaidoso Tipo assim, ele vai se arrumar, né? Pra sair, aí ele fica lá um tempão arrumando o cabelo Fica um tempão fazendo a barba, arrumando a barba Não, mas tem uma dificuldade Eu tenho focateira Aí tem que ir ajustando aqui onde não tem, né? Mas se não, é mal também Gente, eu capricho e não relaxo Sério mesmo Agora... Eu não sei se eu sou vaidoso Eu acho que eu não diria Se for assim, de 1 a 10, né? Uma escala de 1 a 10 Na minha vaidade eu daria uns 3, 4 Pra você eu daria uns 8 Não, eu não me considero vaidoso Porque... Só de vez em quando, assim Você vai sair e quer pôr uma roupa mais legalzinha, tal Mas no geral, eu saio de qualquer jeito, assim Do jeito que eu acordar, se eu quiser sair, eu saio também Às vezes eu não pentei o cabelo também Põe um boné e tá tudo certo É, eu não tô falando que ele é assim o tempo todo, não É verdade, realmente No dia a dia, ele é de boa Agora quando vai sair, né? Mas assim, homem é mais fácil também, né? Levantou, meu filho Depois da roupa, tchau Quem cozinha melhor? É... não queria falar, mas... Não, eu não sei se eu cozinho melhor Eu gosto de cozinhar Acho que eu gosto mais de cozinhar do que você, né? Eu gosto bastante de cozinhar, mas... Mas a teteia, quando tá inspirada, faz cada coisa Faz uma macarronada Bolo também, assim, fazer Bolo, torta Assim, gente Eu sei cozinhar, como eu sempre digo Só que eu faço as coisas mais básicas E ele gosta de coisas mais elaboradas, assim, né? Não, eu gosto de inventar, né? É, elaboradas, mas assim São simples, mas são elaboradas Por exemplo, ele vai fritar um ovo O ovo dele, né? Só pôr na frigideira e fritar igual eu faço Não, ele vai lá, põe um ovo, põe uma cebolinha em cima Põe um temperozinho em cima Então... é você Mas nem sempre dá certo Às vezes dá errado Sempre fica bom O miojo dele, gente Não é um miojinho que eu tiro do saco e põe na panela O dele não, gente Ele põe umas coisas lá Nossa, é tudo muito bom As coisas que ele faz, é sério Essa daí eu não tenho ciúme de falar, não Glória a Deus, eu sou agraciado Quem demora mais para se arrumar? Eu fico pronto primeiro, mas eu também enrolo Eu acho que você... Depende de quem começa primeiro Quem começa primeiro Quem começa primeiro, termina primeiro Eu enrolo pra começar Não, olha É ou não é? Na verdade é assim Eu acho que eu não demoro pra me arrumar e você também não Só que quando a gente tem que sair de casa, você se enrola pra sair Sempre aí não sei o que, aí mexe no negócio, aí não sei o que Ah, esqueci tal coisa Aí, várias vezes Eu já estou na porta, já com a porta aberta Aí não, mas tem que fazer tal coisa Na verdade você se enrola pra sair, mas não é quem enrola pra arrumar não É Quem chora mais? Eu Com certeza Eu choro bastante Mas chorar faz bem, gente Chorar prolonga os dias de vida Já ouvi falar isso daí na TV Que as mulheres vivem mais porque choram mais Tem que chorar, mexe com uma coisa lá dentro Enfim, um dia se eu achar essa pesquisa eu mostro pra vocês Mas eu choro mesmo Choro em comercial Se eu ver alguma coisa na rua eu choro Se eu leio alguma coisa eu choro Se eu ver uma foto eu choro Enfim, mas tudo bem O Luciano também choro quando eu brigo com ele Quem é o mais preguiçoso? Eu acho que a gente não é preguiçoso Depende, tem os dias de preguiça, né? Os dias que a gente está muito cansado, que a gente fala Ah, mas eu acho que no geral a gente não é preguiçoso Não Quem é o mais sonhador? Eu acho que nós dois Acho que nós dois Sabe porque quando a gente fica falando Ah, eu queria uma casa assim, uma casa assada Eu quero morar no sítio, né? Eu quero pegar um veleiro Um dia a gente queria andar de Fazer uma viagem num veleiro Ah, vamos nos canal não sei o que Vamos fazer uma aventura Nós dois Mas eu acho que você é mais Eu sou, sei lá, mais pé no chão, né? Você fala não sei o que, não sei o que Eu falo Não, mas tem que ver assim, assada Aí você Ah, já tipo corta o seu barato, né? Às vezes você fala assim Não, vou fazer, vou fazer, vou fazer Não, mas você tem que pensar Eu quero pensar como que vai fazer pra chegar lá E às vezes não Você só quer sonhar Teus sonhos, não sei o que Tô começando a ligar aqui Não, é Na verdade eu sou bem sonhadora Ele também é Mas assim Eu não fico pensando nos obstáculos Que eu vou encontrar pra realizar Tipo, eu quero uma coisa Eu penso logo Meu, eu quero aquilo Vamos atrás daquilo Aí ele fala, é Mas pode acontecer isso, isso Você tá ciente, tá preparada E eu não, sei lá Pra mim não tem tempo ruim, não Enfim Mas acho que nós dois somos sonhadores Quem come mais Dá pra ver pela cara Pela barriga O meu Eu vou falar Ó Às vezes eu tô fazendo almoço Ou ele tá fazendo Aqui em casa não tem dessa Mas aí ele chega e fala assim Você não quer comer uma bananinha Antes do almoço? O almoço vai ficar pronto 5 minutos Ele fala, você não quer comer uma bananinha Antes do almoço? Eu falo, não, senhora Eu não quero Então comendo só o que? Não, eu não quero Aí às vezes eu falo, come você Ele vai lá e come Aí a gente acabou de almoçar Ai, não tem nem uma sobremesa Aí acabou a sobremesa Ele fala assim O que que a gente vai jantar? Não, eu gosto de comer Eu sou guloso Eu confesso Mas a Esther Ela é ruim pra comer Então eu tenho que ficar insistindo Insistindo Igual a menina Igual a criança Tem que falar Tem que ficar lá em cima Aí por isso que eu fico insistindo E também ela faz o seguinte Às vezes ela só come o negócio se eu comer Pra você não ficar chateado com vontade Mas assim Ela fala, Esther, come Não, só coma se você comer Ou ela quer dividir Eu falo, Esther, come uma banana Sei lá, já comi uma banana Aí fala, você come uma banana Não, só come se você comer a metade dela Aí eu tenho que comer a minha banana E mais a metade dela Senão ela não come Quem ama mais? Os dois Os dois Você vai dizer que eu te amo mais? Não, não Você também Não pode dizer que você me ama mais Quem ama mais? Os dois, amigo Você demora pra dar essa resposta Vamos achar Vamos gravar de novo, vai Quem ama mais? Os dois Ó, tá assim Quem dirige melhor? Ele era motoqueiro, hein, gente Motoqueiro é Zeny, né Tinha moto pra se locomover E tal Mas agora não tem mais Então é ele Porque ele tem cartanagem de moto Eu acho que tá se reflindo E eu não tenho nem nada Não, mas aí não dá pra comparar Porque você nunca dirigiu É E aí eu também nunca diri carro Só pilotei moto Então não tem como comparar Pode ser uma coisa que É Ninguém Ninguém dirige melhor Ninguém dirige, pronto Chamo o Uber Chamo o Uber e nada Pega o busão, né Pega o busão Quem é mais amigo dos outros? Não é só Isso é Isso é Não, você Por quê? Olha aí Olha aí Na sua página aí Quantos amigos você tem Quantas pessoas Não, mas você também É porque eu tô metendo na minha cara aqui Ó Eu tô sempre aparecendo aqui Mas fora também As pessoas elas É Se identificam muito com você Conversam Se perguntam de você Todo mundo Quer ter amizade com você Mas eu Mas o Luciano também Ele é mais na dele Mas ele é bem bonzinho Todo mundo gosta dele Quem é o mais engraçado? É, com certeza Você é engraçado Só que ele é mais engraçado na minha frente Na frente dos outros ele é mais tímido Eu acho que eu sou mais Serelete É Mais serelete Quem demora mais no banho? Um, dois, três Que eu Eu acho que você Eu demoro quando eu preciso lavar o cabelo, né gente Ó a juba, o tamanho Vou contar no relógio Aí outro vídeo eu conto Quem é o mais estressado? Eu confesso, gente Eu sou mais estressada Não É Mas também quando eu estressar É É Assim Ele é muito bonzinho Gente, é sério O Luciano É muito bonzinho Todo mundo fala O pessoal gosta muito dele Por isso Ele é muito bonzinho Ele é muito calmo E assim Deus sabe o que faz, né? Porque Só que assim Eu já Acho que eu já até falei isso No primeiro vídeo, né? Que foi Que a gente gravou juntos Vida 2 Eu vou deixar aqui Aliás Se vocês quiserem assistir E Eu falo que as vezes A paciência dele Me irrita Ele é muito calmo Muito calmo mesmo Mas quando ele fica nervoso Aí eu até me assusto assim Mas geralmente ele fica nervoso Porque eu irrito ele Não Porque ele é muito calmo Agora Eu sou calma Mas eu sou estressada Quando eu vejo coisa errada Assim, sabe? Eu não sou a dona da verdade Não Mas quando eu vejo uma coisa Que meu Tá na cara Que aquilo ali Não tá certo Não Não é bom Aí eu sou estressada Eu fico estressada só de pensar De falar Enfim Eu sou mais estressada Quem é mais responsável? Acho que nós dois Os dois Eu também acho Quem canta melhor? Você Não, eu não canto Você canta pelo menos Eu não canto Você canta? Você cantou comigo? Você Com certeza É, mas ele toca melhor Uh Quem Fala mais Ao telefone? Não, se fosse ao vivo A Esther Com certeza fala mais Muito mais Muito mais Mas ao telefone Às vezes o telefone Tá aqui na minha frente Ele tá lá longe Eu, Luciano É pra você Aí ele atende Depende, né? Eu acho Ele fala um pouco mais Eu acho que Eu não gosto muito de falar no telefone Mas não que eu goste de falar no telefone É Porque ela fica Não, atende você Atende você Não quer falar Eu acho que a gente joga mais A gente fala mais Assim ao vivo A gente gosta de conversar Bater um papo Mas no telefone Eu tenho vergonha de falar no telefone Mas ao vivo Pessoalmente A Esther fala muito mais A Esther fala A Esther fala A Esther fala Mas isso é defeito? Não Não, mas tá dizendo que eu sou faladeira Melhor você falar dele Porque você chega num lugar Aí fica todo mundo assim Olha Oi, tudo bom? Não olhando pra cara do outro Eu não aguento, gente Aí já começa a puxar assunto Já começa a falar Sem trava É melhor do que ficar lá Todo mundo olhando pra cara do outro Quem dorme mais? Eu? Você Não, não Não, você Eu durmo mais É porque assim Eu acordo mais cedo Só que Eu durmo antes da Esther Então eu nunca sei que horas que eu fui dormir Então eu acordo Fala Acorde Esther Acorde Ele dorme mais duas horas antes de mim Aí ela fala Não Acorde Ela fala Não, porque essa noite eu não consegui dormir Eu fui dormir Ela não sei o que era da madrugada Então Eu acho que eu acabo dormindo mais Porque eu durmo antes Você Às vezes dorme mais tarde Aí acaba acordando um pouco mais tarde É Ah, uma coisa bonita Eu falo uma coisa bonita Já que um vídeo, né De comemoração Gente, ele faz café pra mim todos os dias Se eu levantar mais cedo um dia assim Eventualmente eu faço Mas ele sempre faz Aí às vezes ele fala Você quer na cama? Não quer na mesa Aí vai Traz um cafezinho pra mim Olha o fofinho Quem é o mais atrapalhado? De que vocês, né? De que vocês, né? Ah, por que eu disse que Eu disse que é vocês? Por que que eu sou atrapalhada? Porque você é uma estrapalhada De que? Com as coisinhas assim Vive se batendo Ah Derruba nas coisas Derruba mais coisas que eu Você se bate mais Se machuca mais Assim em casa Ai me machuquei Ai me cortei Ai me queimei Mas é porque eu sou grande Eu não sou enorme Eu não sou enorme Mas sei lá É verdade Eu vivo me batendo nas coisas Mas eu ia atrapalhada Eu ia dizer você Assim Com o que? Com as coisas Com a arrumação, né? É Sei lá Quem é o mais esquecido? Os dois Vixi Eu sou muito esquecido É Luciane é bastante esquecido Mas eu acho que eu também sou Eu esqueço coisas importantes e grandes, gente Ou fã de objetos As vezes eu to num lugar Eu esqueci seus sacos na sala Já várias vezes Inclusive esses dias Você foi guardar o baleta Aí eu esqueci Aí eu voltei correndo os meninos Esqueci o saco Então o negócio desse tamanho Mas você também é esquecido, né? É Eu 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 não sei, por exemplo Em casa eu não sei onde tem nada Então Eu sempre pergunto pra Steph Aí eu falo Mas eu não sei Ela fala Procura Eu falo Já procurei, não achei Ela tá no mesmo lugar Aí, gente Eu nunca lembro onde ia ao mesmo lugar Isso não é esquecido É Isso daí Isso daí Aí a história dá um pouquinho de preguiça Gente Ó Primeira gaveta Eu falo Luciano Na primeira gaveta Fica tal coisa, tal coisa Beleza, beleza Ele vai lá, pega E deixa jogar em qualquer lugar Luciano, por que você não colocou no lugar? Ai Luciano Que pano? Luciano Primeira gaveta As vezes alguma coisa que ele tá procurando Aí ele não acha Ele fala Eu não sei onde tá essa coisa Tá muito difícil Sumiu E ele Gente, ele exagerado Sumiu, jogou fora Acabou Não tem mais Luciano Pelo amor de Deus Luciano Tá aí na gaveta Procura Eu não enxerga, tá? Aí gente Aí eu fico irritada Aí eu vou lá Dá licença Dá licença Aí eu abro a gaveta Vou direto no lugar Tá aqui ó Na sua cara você não viu Porque ele é impaciente pra procurar as coisas aí Eu não acho Eu não sei o que acontece Isso aí tem a ver o que com o esquecimento? Porque eu não lembro onde tá as coisas Mas tá na sua cara Você precisa lembrar Você só precisa Afastar alguma coisinha ou outra pra ver Eu gosto das coisas mais práticas Abrir e olhar Se eu abrir e não vi não tá Se eu achar a gaveta abro Não vi não tá Vai esconder o negócio lá no fundo da gaveta Tem que desmontar a gaveta inteira pra poder achar É ruim Que ele exagerado Quem é que vai desmontar a gaveta pra procurar uma coisa? É ruim É ruim Penúltima pergunta Quem é o mais competitivo? Nenhum dos dois A gente não é nada competitivo Nada competitivo Nem entre nós dois né Nem com nada externo Nada Eu não sou competitivo Agora além de ela não ser competitiva Ela é o contrário O que que é o contrário de competitiva? Sei lá Ah se ela tiver que competir Ela prefere sei lá É Abrir mão Perder Tipo assim ela é capaz de ganhar Ela fala Ah mas eu vou perder só pra não ter que competir Tipo assim tiver Ah apesar que O que Assim no geral na vida A Esther é assim Mas Vai jogar uno com ela pra ver Meu Deus É negócio assim pra Você para pra não acabar o casamento Porque Começa a jogar Aí se tipo Se eu ganho um dela Ela já briga comigo Já Ai você tá ganhando Não sei o que Gente imagina Ele tá do meu lado A gente tá brincando Na maior beleza A maior alegria Ele vem me dar aquela Aquela carta lá Compre mais quatro Isso não é certo Eu sou só mulher Aí ele olha com a cara assim Ai eu sou de diferença Desculpa Aí eu fico brava Mas ah mas é isso Mas também o André Viu André O André O Peru viu o Peru Se um dia o Peru assistiu né O André e o Peru ficavam roubando E Última pergunta A mais leve Apesar que essa tag não deu briga não Ela não foi assim tão pesada né Tem gente que gosta de ver né E o barrago Mas essa tag não foi não Enfim Última pergunta Quem é mais bonito Stop Você Você É sim Você mais bonita Não Você Não Você mais bonito Você 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 Não Você 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 é mais bonita você é mais bonita você é mais bonita bom gente então foi isso espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa um joinha para esse jovem rapaz se animar para aparecer mais vezes vocês gostaram deixa aqui nos comentários e é isso gente esse vídeo foi mais descontraído mesmo para a gente comemorar aqui com vocês esses 4 anos eu digo com vocês porque a partir do momento que a gente começou a mostrar um pouquinho de nós dois a nossa vida então vocês estão fazendo parte e a gente fez 4 anos de casados ontem dia 23 de maio e ai foi muito legal a gente passeou um pouquinho então eu pensei vou fazer um vídeo de novo com o Luciano ai meu presente foi esse participa do meu vídeo então foi isso gostou de participar? gostei morreu? machucou? não morri todo inteiro foi sussa foi tranquila ainda não foi publicada então ainda de repente as coisas mas é isso gente então um beijo manda um beijo ai para ficar bonito vai então um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau